O que acontece em si, faz um look mais bem comigo Algo irreal se tornou fatal, eu era a pena do seu amigo Entro no meu carro, violão lagado e um papel de pulmão do lado E escondido em coração, escritão e você que sabe pode ser Mais um é A PCV Que eu gosto, eu gosto muito de você Mando os sinais pra você, talvez me enxergar Mando os sinais pra você, talvez me enxergar Coisas assim, acontecem sim, mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal se tornou fatal, eu era a pena do seu amigo Entro no meu carro, violão lagado e um papel de pulmão do lado Onde escondido tem um coração Então, escritão e você que sabe pode ser Mais um é A PCV, a PCV Que eu gosto, eu gosto De você, de você Mando os sinais pra você, talvez me enxergar Mando os sinais pra você, talvez me enxergar Mando os sinais pra você, talvez me enxergar Mando os sinais pra você, talvez me enxergar